Aí riu, Dona Maria, Batista Alicá que quer apresentar o Festa Popular! Miguelzinho, é só sucesso! Alô, Paulinho está! Se não falar o nome dele, ele dá um beijo no Emerson. O maquiador e cabineleiro da celebridade! Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho correu Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me intriguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Aqui só toca Deus! Cabalhé! Sucesso! Eu só não queria A agonia de estar Madrugada fria Só lá te esperar De noite e de dia Essa vida vazia Sem te amar Se você pudesse um dia ser eu Se você soubesse o que aconteceu Depois que o destino cruzou Seu caminho comeu Foi amor, pra mim foi amor E o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade Não mereço essa saudade A falta que você me faz Não mereço essa saudade A falta que você me faz Foi amor, pra mim foi amor Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Que o meu coração sentiu Quando te viu, se apaixonou E eu te amei Me entreguei demais Não mereço essa saudade A falta que você me faz Não mereço essa saudade A falta que você me faz Não mereço essa saudade A falta que você me faz